Olha só, nós vamos atualizar vocês agora, vindo de Porto Alegre, acessando a linha FIES, assim Brasil. Tá bom? Agora nós estamos vindo de Porto Alegre, no centro da capital gaúcha, e vamos acessar a FIES. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aqui na cidade, particularmente aqui no centro de Caxeirinha, aqui não foi atingido aqui, mas foi nos bairros mesmo, mas no centro, na principal aqui, eu não sei aquela parte da ponte ali que ficou isolada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau Então tá pessoal, obrigado Esse foi mais o vídeo de hoje Se inscreve no canal se você nunca se inscreveu E obrigado, compartilhe e também comenta Que é muito importante